A apresentação dos animais que correrão o Grande Prêmio São Paulo, primeira prova da Tríplice Coroa. Ketimi Gran RCH. Treinamento Rivail Rosa. Propriedade do Aras Fazenda São José. Criação Rodrigo Costa Henriquez. Uma potranca nascida no Rio de Janeiro, filha de Granite Lake, com Ketimi Zumin, por Chazum. Animal Man in Black. Propriedade e criação de Érico Braga. Treinamento de Rivail Rosa. Potro, filho de Panther Mountain, em Made of Granite, por Granite Lake. Man in Black. Finalista do Grande Prêmio Potro do Futuro 2018. Flap Daring HBR. Estreando em Sorocaba. Flap Daring, treinamento de Rivail Rosa. Criação do Aras Brasil. Propriedade de Paulo Otávio Macedo. Um macho 3 anos, filho de Kremlin Daring, em Prime Henrietta, por Holland Easy. Peg Blue 3M. Criação Propriedade, Luiz Meneghel Neto. Treinamento de S.R. Souza. Uma filha de Jazz Luziana Blue, em Glaia For Me, por Corona For Me. Peg Blue fará apenas a sua segunda corrida. Zidorf Verde. Propriedade do Aras Vista Verde, treinamento de S.R. Souza. Filho de Reio Corona, em This Feature Special, por Feature Mr. Jazz. Finalista do Grande Prêmio Mega Race. Corona Daytona MRL. Criação e propriedade do Aras Portofino. Uma potranca, filha de Corona For Me, em Daytona Apollo. Corona Daytona, ganhadora do Grande Prêmio Sorocaba Futurity. Animal Europa Jazz. Treinamento de MC Cruz. Propriedade e criação Aras São Mateus. Uma filha de Gold Medal Jazz, em Europa, Apollo, por Apollo VM. Participou das classificatórias do Torneio Início, Brasília Futurity e Potro do Futuro. Black Granite PK. Treinamento de M.M. Tavares. Propriedade Aras Sankan. Criação de Plínio Rezende Kill. Filho de Granite Lake, em Nórdica Only. Também finalista do Grande Prêmio Mega Race. Miracle For Me, propriedade de Clodoaldo Miranda, Mauro Gazani e Ari. Ganhador do Grande Prêmio Mega Race. É um Corona For Me, em Penta Bryan. Criação de Plínio Rezende Kill. O que? Ganhador. Ganhador. Tix Dance. Banco oto. Ganhador. Garミー��. Foundryimesстрой.